I grew up in a place, where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way, had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way I, 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 salve tropa, começando aqui mais um vídeo, e mano, o vídeo de hoje, hum, voltando a jogar rebaixada do Brasil Clássico, depois de dois meses, família É isso mesmo, depois de dois meses, tô trazendo aqui mais um vídeo de rebaixada do Brasil Clássico, família Mano, sério, eu sei que eu tô, tipo, demorando muito pra trazer vídeos aqui pra vocês, mas, é, eu já fiz um shot explicando Mano, o rebaixada do Brasil tá travando muito, família, tá travando muito, aí não dá, mano Mas, ó, só pra comemorar a nossa volta aqui, ó, já toma dancinha, família, toma dancinha na nossa volta aqui Ai, cólica E, mano, se você não é inscrito ainda no canal, mano, já se inscreve, deixa o like e ativa o sininho das notificações, família Pra você não perder nenhum vídeo, família Eu vou tá tentando voltar com tudo aqui, tá ligado Vou tá tentando voltar com os vídeos diariamente, ou pelo menos, é, uns três por semana, dois por semana Vou tá tentando voltar, tá ligado É, tá meio complicado pra gravar, é, meu celular, tipo, tá meio sem espaço É, o jogo tá travando muito, mas tô voltando Mano, eu não sei se vocês sabem, mas, eu postei um shot, hoje Hoje não, ontem Postei um shot, é, mostrando que O Krayton, ok, tá ligado Krayton, Krayton, é o Krayton Mano, o Krayton vai, tipo O, você postou ontem, que Mano, tipo, ontem não, tá com o tempo, é que ele postou Mas, mano, vou mexer nele lá e fica muito top, família Tipo, vão retocar ele, tá ligado Ajeitar ele, tá ligado Pra ele ficar mais bonito, mano, vai ficar muito top E, atualiza... Tipo, como eu acho que todos vocês já sabem que a atualização de... Tipo, do clássico vai vir, tá ligado Mano, sério Quando eu vim essa atualização, mano Eu vou trazer em primeira mão aqui tudo pra vocês, família Tipo, mano, sério Eu tô esperando muito essa atualização, família Tipo, o jogo merece, tá ligado Tá merecendo uma atualização Tá merecendo umas coisinhas novas E, mano, eu nem falei pra vocês, mas, mano Vim aqui na oficina Bora dar uma retocada nesse carro, tá ligado Tipo, é... Vai ser com o último vídeo que eu passei aí Tipo, um vídeo grande foi passando um mês É, voltando a jogar rebaixada de Brasil depois de um mês Tá aí no card, pra quem não viu, mano Vai lá assistir, esse vídeo tá muito top Mano, aqui é voltando a jogar rebaixada de Brasil clássicos Depois de dois meses, família Pode pensar aí no... Entrar aí no nosso canal, mano Tá dois meses que eu não trago nenhum vídeo de rebaixada de Brasil clássicos Então, tô voltando aqui Mano, eu vou dar uma mexida nesse carro aqui Porque... Tipo, ele também... Tipo, tá muito simples, tá ligado Tá muito original Então, vou botar... Mudar umas coisinhas aqui nele Pra nós dar umas voltas aí pelo mapa Pra nós matar a saudade aqui do Reb Mano, sério Hum... Deixa eu ver como eu mexo aqui No farol Eu acho que vou botar ele vermelho, família Que é pra combinar mais com o carro, tá ligado O carro tá num... Assim, tá num estilo mais dark, tá ligado É o que eu quero Deixar o carro num estilo mais dark É... Tipo, vermelho, assim Com vinho, preto Nesse tema, tá ligado Quer deixar ele num tema mais dark Mas... Tá ligado Vocês tão... Já entenderam Mano, deixa eu ver como eu mexo Eu vou mexer aqui No... O barulho dele, tá ligado No som dele também Hum... Deixa eu ver qual eu boto Hum... Será isso? É, eu vou deixar isso, mim, família Gostei, gostei Deixa eu ver aqui Com o... Mano, eu acho que eu vou rebaixar esse carro, família É o que eu acho que eu vou rebaixar ele Tipo... Sei lá Vou mudar aqui As... Vou mudar as rodas dele aqui, tá ligado E vou rebaixar ele Que é pra ficar mais top Ó Ó Hum... Acho que é aqui É aqui, família Mano, vamos deixar ele raspando tudo, família Vou deixar ele raspando tudo Cadê? Agora sim Dá uma aumentadinha aqui Nos... Nos rodão, tá ligado Bora dar uma aumentadinha aqui nele E é isso Mano, desculpa aí Pelo... Pelo... Se eu tô falando baixo, tá ligado Foi mal Aumentei o som aí Mas... Foi mal, tropa É que eu tô editando esse vídeo aqui Meio fora de hora, tá ligado Então... Me desculpa Falando e falando de hora Bom... Já anoiteceu, tropa Mano, olha esse carro, família Diz aí se não tá dark, mano Diz aí se o carro não tá dark Mano, de 0 a 10 Quanto... Qual a nota desse carro, família? Comenta aqui Quanto vocês dão pra esse carro, mano? Eu gostei E aí, vocês gostaram ou não? Mano, então comenta aí O que vocês acharam do carro Eu gostei Vou falar pra vocês a minha opinião Eu gostei bastante Não sei a de vocês, mano Então comenta aí Mas é... Olha esse carro, família Olha esse carro, tropa Que é o carro do Batman Mano, sabe Não Tá apaixonado Tô apaixonado, mano O carro ficou muito top, tropa Ficou muito top Assim, é o que Eu acho que ficou top Não sei vocês Mano, não sei Olha essa visão Primeira pessoa aqui, tá ligado Eu não sei se vocês gostam mais de jogar em primeira pessoa Tipo, mostrando o carro todo, tá ligado Eu jogo mais mostrando o carro todo Porque se a primeira pessoa assim Eu só jogo mais assim Quando é pra gravar uma série Tipo, em vida real, tá ligado Gravar uma série em vida real É... RP, tá ligado Gravar uma RP Aí tem que gravar É... Em primeira pessoa Mas não sendo Eu prefiro gravar Tipo, normalzão, tá ligado Mostrando o carro todo pra vocês, mano Não sei se vocês gostam Qual vocês preferem Primeira pessoa Ou mostrando o carro todo Comenta aí também É... Vocês comentem aí, mano Que eu... Que eu... Tipo, gravo o jeito que vocês quiserem O jeito que vocês acharem melhor Tá ligado Mano, olha Esse... Mano Tô apaixonado nesse carro, família Me apaixonei nesse carro, família Me apaixonei, sério Que é isso Mano, bora dar uns drift Na F-Tropa Tá ligado Que nós também Nós tem que dar uns drift Se eu trazer um vídeo aqui De Reb, clássicos E não der drift Não sou eu E vamos ver se esse carro é bom, né E vamos ver se esse carro é bom Pra dar drift também Também tem isso Opa Opa O negócio é que esse mapa Sei lá Eu achei esse mapa muito pequeno Tá ligado Pra dar drift Essas paradas É... Eu acho que o mapa é muito pequeno Mano, sério Se... Tipo, eles atualizassem É... O jogo, tá ligado Tipo, melhor Melhores os gráficos É... Bota assim Ó... Segura, pai Bota assim É tipo Mais carros, tá ligado Skin Tipo, daí é assim É uma melhorada mesmo E o jogo tá realmente Precisando de uma atualização Eu sei que vai vir uma atualização Não sei o que é que vai mudar Só sei do personagem lá Tá ligado É... Mas mano Sério Se eles aumentassem É... Aumentassem o mapa, tá ligado Não botassem mais ruas E tal Mais construções Mais carros Mano, esse jogo ia ficar muito mais top Ia ficar muito mais top Mano, mano Pega esse drift Pega esse... Mano, esse... Nesse lugar do port É que você ia tão ligado Que aqui é o lugar do drift Família Todo vídeo que eu vou Trazer aqui de drift É nesse lugarzinho aqui Você ia tão ligado Como é Mano, que saudade Que eu tava trazendo Vídeo aqui pra vocês Mano Que saudade Que eu tava de Gravar vídeo De postar vídeo novo Tá ligado Mano, eu tava Olhando o canal Aqui Olhando os vídeos Tá ligado Que eu... Mano, eu quero trazer Cada vez mais conteúdo Daqui pro canal Família Sei que eu tô parado É... Já falei que eu ia voltar Um monte de vez Aí falando que eu vou voltar Vou voltar e nunca volto Mas eu vou voltar Família De pouquinho em pouquinho Vou tá voltando Com os vídeos E... Mano, é isso Família Ó Que amanheceu até o dia Aqui, família Amanheceu até o dia Aqui Mano Sério Mano, sério Eu tô apaixonado Nesse carro Não sei se vocês gostaram Se não gostaram Mano, comenta aí Família Comenta se vocês querem Mais vídeos Rebaixados Brasil Clássicos Aqui no canal Se vocês querem Que eu traga mais É... Atualizando sobre As novidades Que vão vir pro jogo Também É... Vou tentar descobrir Coisas novas Que vão vir pro jogo E vou tá Sempre atualizando Aqui tudo pra vocês Tá ligado Mano Quem não me segue No Instagram É segue lá Arroba É o Luirinho Também Mano, lá eu Tipo Posso Sempre coisa nova Eu sempre Interage com vocês Lá, tá ligado Quando posto de novo Tudo Sempre interagem lá Então me segue lá Arroba É o Luirinho E mano Fica ligado Família Aqui Volta a volta Naquele canal Mano Comenta aqui É... O que é que vocês Querem vir aqui no canal Vídeo Sugestão de vídeo Comenta aí Família E é isso O vídeo de hoje foi esse Valeu Falou